Pessoal, bom dia! Estamos aqui na fazenda Triqueda, no projeto Pecuária Neutra, fazendo ralhamento do sistema silvopastoril. A gente está tirando toras de 46 cm de diâmetro. E só essas que a gente está carregando no caminhão, elas têm 7 metros de comprimento. Na ponta grossa deu 46, na ponta fina 38, por aí, 37. Está dando 1 metro cúbico. Nessa peça do pé da árvore. E ela ainda tem mais um bom comprimento, que dá mais 1 metro cúbico de madeira, na parte fina. Que ainda sai mais uma serraria. Sai torete, sai lenha. Pode sair poste também. A gente está buscando esse mercado. Receita dessa árvore está em R$ 350,00 e custo de entrega R$ 150,00. R$ 200,00 líquido por árvore. E com isso abre mais espaço para a luz, para o sol entrar na pastagem e ela crescer mais. Tchau. Tchau. Tchau.